As pesquisas realizadas de maneira bem diversificada aqui no jardim, de certa forma, elas convergem para um aspecto de conservação. Ele tem uma importância fundamental, principalmente no momento em que a gente está vivendo, em relação aos grandes problemas causados pela interferência do homem nos impactos no meio ambiente. Então ele tem um papel estratégico na questão da conservação da biodiversidade do planeta. Eu venho sempre aqui para me lembrar de o que a natureza dá e a gente precisa saber. Nós temos que saber preservar o que a natureza nos dá. O que você faria em um lugar como esse? Tem espaço para caminhar, correr, pedalar, fazer trilhas ou simplesmente para se deixar encantar com tanta beleza? No meio ambiente por inteiro desta semana, você vem com a gente conhecer um pouco mais sobre os jardins botânicos. Vamos mostrar o da capital do país. Do Rio de Janeiro. E o de São Paulo. Quer saber o que eles têm em comum? Sem dúvida, o primeiro objetivo é a conservação, a pesquisa, a educação ambiental. Depois, o lazer. Nesses milhares de hectares, a fauna e a flora são protegidas e amparadas por duas leis federais. Primeiro, a legislação relativa às unidades de conservação, que é a Lei 9.985, de 2000. Essa lei estabelece que em todo o território nacional devem ser criadas áreas para pesquisa, para educação ambiental. E o Jardim Botânico é um tipo, então, de unidade de conservação nesse aspecto. Outra noção é que o Jardim Botânico permite a conservação da diversidade, especialmente da flora. E, nesse sentido, a gente tem a Lei 13.123, de 2015, que estabelece mecanismos de proteção da diversidade brasileira. Nossa primeira parada, Jardim Botânico de Brasília, inaugurado há 32 anos. É a única unidade no cerrado do país. São 5 mil hectares, 500 deles abertos aos visitantes. Tem gente que gosta de vir aqui para sentir a natureza mais próxima, ficar ao ar livre, rodeada de pinheiros, flores e plantas. O Jardim Botânico é um santuário, como lugar sagrado para a proteção da natureza. E, nesse sentido, a pessoa, quando vai no lugar sagrado, ela tem uma deconduta que deve ser mais de observar, menos de tocar, e em nenhum momento de mutilar, de estragar, sob pena de cometer crimes relacionados à destruição de unidades de conservação. Nossa reportagem foi conhecer o laboratório multidisciplinar. Quem nos recebe é Vânia, bióloga com mestrado em ecologia, que trabalha aqui há cinco anos. Ela explica que uma das linhas de pesquisa é a reprodução in vitro das espécies da flora ameaçadas. As principais são orquídeas e arnica, uma planta medicinal. Após a esterilização das sementes, a gente utiliza a semeadura no meio de cultura. Esse é um meio de cultura preparado, esterilizado, que vai receber as sementes. Vânia explica que, na natureza, esse processo seria muito mais lento. Agora é hora da repicagem. Elas vão crescendo, né? A gente pode ver algumas plântulas bem pequenas aqui. Aqui a gente já pode ver as orquídeas já enraizadas. Vânia, então depois de 60 dias, as mudas vêm aqui para a casa de vegetação, é isso? É, elas vêm para cá, a gente coloca nessas bandejas, já com substrato que é composto de casca de árvore, basicamente. E aqui o ambiente também ainda continua controlado, a parte de luminosidade. E elas são irrigadas de 12 em 12 horas, durante seis minutos. Bom, nós estamos agora na terceira etapa desse processo, que é o viveiro, né, Vânia? É, o viveiro. Que trabalho que vocês fazem exatamente aqui? Então, aqui a gente transfere as orquídeas, né, quando elas chegam, ficam numa fase que a gente atinge a maturidade. E, dependendo da espécie, se ela for uma espécie epífita, quer dizer, que ela dá em caule de árvores, então a gente coloca nessas cascas de árvores. Ela tem que ter essa textura, né, essas reentrâncias para que a orquídea possa lançar as raízes e se fixar. Aqui a gente tem a cápsula, que seria o fruto, e da onde a gente retira a semente e volta para o processo inicial. O trabalho de reprodução in vitro completa uma década. Pergunta a Vânia se ela faz ideia de quantas plantas foram reproduzidas nesse tempo. Ah, milhares de plantas, sem dúvida. Já teve época em que a gente... 10 mil plantas por ano. Então, é um número bastante grande. Quem também veio conhecer o Jardim Botânico da capital do país foi o repórter Bob de Souza. O que será que ele viu por aqui? É contigo, Bob! Estou por aqui, Léo, visitando essas trilhas. Frequentar o Jardim Botânico passa a sensação de que tudo aqui existe sem o toque pesado do ser humano. Trilhas nascentes de água mineral, árvores e até o peixinho Pirá-Brasília, que só existe no Planalto Central. Nada parece ter sofrido impacto ambiental. Mas isso é completamente falso. Os jardins botânicos só existem como contraponto à devastação humana. Aquilo que está sendo extinto pode ser encontrado nesses centros de pesquisa. Solos destruídos pela construção civil estão sendo recuperados em projetos de ponta. Quem está na janela daqueles prédios, lá na linha do horizonte, enxerga o Jardim Botânico do Distrito Federal apenas como um ponto de paisagem. Pouca gente sabe que aqui dentro existe uma área degradada que tem pedras como essa daqui. Mas e aí, qual é a novidade? A novidade é que para evitar esse tipo de degradação existem projetos de pesquisa de restauração do solo, da flora e da fauna. Esta é uma área que foi recuperada com um produto que era praticamente nulo. O lodo de esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Distrito Federal. O projeto, depois de 18 meses, está ganhando o sinal verde para ampliação. É pedra no lugar de plantas de forração, aquelas que protegem a parte mais sensível da terra, que aloja os nutrientes. O uso de resíduos de esgoto não é permitido em todas as áreas, nem em todos os plantios, por causa da contaminação bacteriana. Mas aqui o controle mostra uma relação saudável entre o que havia de vegetais e o que existe hoje, nos dois lados dessa estradinha de cascalhos. Era uma área que estava muito árida, então não tinha mais solo vegetal nenhum. E nós fizemos essa experiência e tivemos um resultado excepcional. E a ideia é avançar nesse projeto junto com a CAESB e fazer uma certa pesquisa para ampliar o uso do lodo. A lista de projetos de recuperação da flora é longa. E quando a mata cresce, os bichos voltam a habitar a área. E só quem vive o dia a dia do jardim é que pode falar como tudo funciona por aqui. Você tem que manter também um certo equilíbrio. Dianito é arquiteto. Há 18 anos veio fazendo um projeto de paisagismo aqui no jardim. Ficou e hoje é diretor do Botânico. Ele tem uma importância fundamental, principalmente no momento em que a gente está vivendo, em relação aos grandes problemas causados pela interferência do homem e nos impactos no meio ambiente. Então ele tem um papel estratégico na questão da conservação da biodiversidade do planeta. A rede internacional troca conhecimento científico na tentativa de manter o planeta mais saudável. A missão é complexa. Existe um plano global para as atividades de jardins botânicos. Um exemplo que eu vou te dar muito concreto é o direcionamento de que a gente tem espécies de plantas de várias regiões do mundo para, de certa forma, se houver um problema no habitat natural daquela planta, você ter uma reserva genética em outro lugar. O verde aumenta e tranquiliza quem visita o jardim. Esses moradores não se incomodam com a nossa presença. Para eles, o dia chegou ao fim. Para nós, também. Nem parece que esse tesouro preservado de Mata Atlântica está só a 13 quilômetros do centro da maior cidade do país. O Jardim Botânico de São Paulo tem uma área de 36 hectares, o equivalente a 36 campos de futebol. Um espaço de natureza exuberante e de muitas pesquisas. Criado em 1908, está dentro do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, no bairro da Água Funda. O espaço tem duas estufas com espécies raras e em extinção. Nesta, o clima úmido abriga plantas da Mata Atlântica. Nesta outra, bem seco, vegetação do cerrado. O Jardim Botânico de São Paulo foi o primeiro do Brasil a receber o título de categoria A, pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, em 2003. Foram analisados 16 itens, entre eles, programas de conservação de plantas raras e ameaçadas de extinção, especializações, segurança, educação ambiental, pesquisas. Dez anos depois da criação do Jardim Botânico, começaram as atividades do Instituto de Botânica, responsável por pesquisas científicas. A instituição é ligada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O jardim é aberto à visitação, mas por essa estradinha só passam pesquisadores. Esses armários guardam uma das principais coleções de algas do país. Elas são indicadores da qualidade da água em lagos, mares e reservatórios. O primeiro catálogo foi feito em 1940 e de lá para cá são mais de 50 mil itens na coleção. Tem algumas espécies que se proliferam maciçamente e aí você consegue distinguir se o ambiente está bastante alterado ou não. E tem espécies que são endêmicas, então são regiões que a gente precisaria proteger. Além da análise da biodiversidade e até alimentação, pesquisadores encontraram nas algas outras funções. Ajudaram a desvendar um crime que aconteceu aqui em São Paulo, através da identificação da alga que estava na sola do sapato do assassino. Foi identificado e reconhecido que aquela alga estava naquele reservatório. Tanto de fungos e bactérias, né? A curadora da coleção de fungos explica a importância de catalogar a variedade de espécies. Atualmente, várias instituições entram em contato conosco, não só com os bases, mas com todas as linhas de fungos que nós conservamos, para fazerem estudos em aplicação biotecnológica. Ou fazerem estudos de ecologia como indicadores biológicos de poluição ou de ar impactada. A instituição conta com 66 pesquisadores, 95% deles doutores. Pesquisas que procuram manter o bioma original. Essas são plantas resgatadas de áreas de expansão das obras do Rodoanel, uma estrada construída nos arredores da Grande São Paulo. Essas espécies mais relevantes que a gente resgatou, dentre elas, as espécies ameaçadas que eu posso citar, do trecho sul do Rodoanel, que está aqui sendo conservado, é a palmeira, litocário reine, e uma espécie bastante relevante, que é uma melastomatace, cujo nome científico é microlícia myrtoidea, no qual aqui no estado de São Paulo, o último registro dela tinha sido em 1865. E hoje a gente conserva ela aqui no viveiro Tamboril. A ideia é reproduzir essas plantas que vão fazer parte do projeto de restauração ecológica de áreas degradadas, que inclui métodos que se tornaram referência internacional. São Paulo produz 12 milhões de mudas por ano. São mais de 2.300 espécies. Nós temos cadastrado cerca de 100, 120 viveiros produtores de mudas no estado de São Paulo. E temos dados, está indicado as coordenadas, o endereço, o telefone, e a gente publica isso e procura os viveiros que estão perto da tua região, porque a gente quer que use mudas produzidas aí na tua região. Então, hoje, ele olha no site do Botânico, ele vê lá onde tem os viveiros, para ele consultar se tem as mudas que ele quer. Ele sabe se as mudas que ele quer, ele pode selecionar antes, e depois ele pode concluir um pedido com todas essas informações. O paraíso no centro do Rio de Janeiro, no coração da Zona Sul, entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Floresta da Tijuca, está o maior tesouro verde da biodiversidade brasileira. Imagine o mundo em um só lugar. Isso é possível aqui no Jardim Botânico, que reúne mais de 15 mil espécies do Brasil e de vários países. Para todo lado que se olha, é muito verde. Verde de todos os tons, que algumas vezes perde o reinado para outras cores. Um contraste que seduz os visitantes. Os animais são uma atração à parte. Dá só uma olhada neste morador. Tão acostumada à presença de turistas, a capivária mergulha tranquilamente no lago. Mas fica de olho, parece hipnotizada com nossa presença. Macacos prego, brincalhões, roubam a cena. Além das atrações turísticas, todas as espécies daqui são catalogadas e analisadas, para evitar que sejam extintas. A pesquisa científica é fundamental. Porque o que nós vivemos nesse século e no século passado? A velocidade de degradação ambiental é muito maior do que a nossa capacidade de conservação e de conhecimento da biodiversidade. Então, a gente só conhece a biodiversidade fazendo pesquisa. O que é fazer pesquisa? É descrever os habitats, descrever as espécies, saber quantas espécies ocorrem em uma região, quantas espécies ocorrem em outras regiões. Isso vai gerar, vai permitir um quadro da biodiversidade dos ambientes que a gente pretende conservar ou preservar. Com os estudos feitos aqui no Jardim Botânico, é possível tentar mudar a realidade de degradação ambiental do país. As pesquisas realizadas de maneira bem diversificada aqui no jardim, elas, de certa forma, elas convergem para um aspecto de conservação, com diferentes níveis de desenvolvimento. Você tem pesquisas já mais próximas de, por exemplo, uma definição de uma política de conservação, enquanto outras estão no nível mais básico, em termos de construção do conhecimento relativo à ambientes, à espécie. Além da importância da preservação, manter nossas florestas sem outras funções essenciais. A importância da manutenção da biodiversidade tem a ver com a própria sobrevivência do ser humano. Se a gente vive numa cidade equilibrada, onde as florestas, os mares estão bem preservados, a população vai ter qualidade de vida. Se a gente vive num ambiente degradado, onde o desmatamento imperou, onde a qualidade da água caiu muito, a qualidade da população que vive ali, ela vai ser realmente muito prejudicada. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi fundado em 13 de junho de 1808. São 209 anos de história. Hoje, o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nome que recebeu em 1995, é um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e é considerado um dos mais importantes centros de pesquisa mundiais nas áreas de botânica e conservação da biodiversidade. Até as espécies marinhas são estudadas por meio do projeto Abrólios. É uma área aqui do Jardim Botânico que tem uma excelência, um reconhecimento internacional, mas que a população geralmente não associa o Jardim Botânico à pesquisa marinha. Mas tem que lembrar que as algas são as plantas do mar, do mar, da água doce também. Mas a gente traz então aqui um pouco dessa realidade aqui do Instituto para a população em geral. O projeto estuda, por exemplo, o Rio Doce, cenário do desastre ecológico no município de Mariana, em Minas Gerais, onde houve o rompimento de uma barragem que espalhou lama e rejeitos de mineração há dois anos. Dezenas de espécies foram mortas no considerado o pior acidente da mineração brasileira. Para a população entender que tipos de organismos estão sendo afetados, por exemplo, por esse desastre. Então a gente tem aqui uma série de camarões, peixes, peixes com interesse comercial, invertebrados diversos, como estrelas do mar, cloriços, uma grande variedade de organismos que estão sendo monitorados nessa parte marinha. E a Rede Abrolhos tem um papel importante nesse monitoramento. Por quê? A gente tem uma base de conhecimento de dado pretérito antes do desastre. Então a gente consegue comparar o antes e o depois. Isso é fundamental. O Jardim Botânico recebe quase um milhão de visitantes por ano. Tem uma área equivalente a 144 campos de futebol. Nos canteiros e estufas são cultivadas mais de 3 mil espécies. Algumas áreas reproduzem cenários inteiros. E impressionam por manter características originais dentro de uma região com biodiversidade muito diferente. O cenário é atípico. Estamos numa área amazônica, só que dentro da Mata Atlântica. Isso tudo foi plantado e construído aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A região amazônica do Jardim Botânico é cultivada há um século. Foi em 1920 que o então diretor Pacheco Leão criou a área mais rica em biodiversidade. Uma reprodução de floresta tropical, árvores gigantes, palmeiras e estas espécies chamadas sumaúmas, que chegam a 60 metros de altura. Anos depois, a área ganhou destaque por reunir o importante acervo botânico e paisagístico, com espécies trazidas de expedições à Amazônia e cooperação de museus e fundações. Neste ano, os quatro hectares de área passaram por uma revitalização. Agora será feito um trabalho de marketing para que os visitantes conheçam a beleza e a riqueza deste pedaço da Amazônia dentro do Jardim Botânico. Agora, com a inauguração dessa cabana do Lago do Pescador, certamente a gente vai fazer um trabalho de uma propaganda grande para as pessoas chegarem até aqui, para elas aprenderem um pouco do que é a Amazônia, das espécies da Amazônia, da cultura dos índios na Amazônia. Então, acho que agora a gente vai ter um acesso bem maior. Por exemplo, o que vale destacar da Amazônia que as pessoas têm que conhecer? Olha, o trabalho dos ribeirinhos, que é justamente a vida do pescador, o que você tem, o que essas pessoas têm, o que os índios fazem ao longo dos rios, nas ribeiras dos rios, como é a cultura deles, as espécies típicas, como é o caso do cacau, como é o caso da seringueira, entendeu? Então, é um complexo de cultura que você tem que mostrar para o público para eles aprenderem, da Amazônia. A área conta com um lago cheio de vitórias régeas e uma cabana de pescador, parecida com as moradias tradicionais amazônicas. Dentro, uma exposição com réplicas de animais da região, ao redor, muito verde de plantas típicas. Entre as espécies da região amazônica, eu encontrei esta árvore aqui, bem conhecida entre os brasileiros. É um cacaueiro, ou pé de cacau. Só de pensar o que é feito com ele, aquele chocolate saboroso, dá água na boca, não é mesmo? Tanta riqueza verde. É o que atrai novos e velhos visitantes, como Talita, que vem aqui há um ano, e a Márcia, frequentadora do parque há 50 anos. Você pode observar a paisagem e tudo que o jardim oferece, além das histórias, da parte da botânica. Cada planta tem uma história e eu acho muito interessante. A jornalista Márcia, que vem ao local desde criança, admira o lugar, que permite o contato direto com a natureza. O que você mais gosta desse ambiente? Eu gosto de tudo, eu gosto do ambiente em si, é um local muito bem arborizado, é um local tranquilo e é muito educativo. Olha bem, em meio de uma floresta dessa, que é um pedaço da floresta amazônica, tem área de revitalização, então eu gosto muito de ver, eu gosto de visitar o herbário, de ver as espécies, além desse cartão postal lindo, que é aquele clássico dos coqueiros, as pessoas gostam de vir andar por aqui. Eu venho aqui mesmo, assim, desde pequena. Márcia chama a atenção para outro aspecto essencial, o da preservação. A natureza está se perdendo, a gente está destruindo as áreas verdes, a água potável, tudo que a natureza nos dá, nós não estamos sabendo preservar. Então a gente vem, a gente destrói, cada dia que passa a gente está destruindo a natureza, o meio ambiente, a fauna, a flora. Eu venho sempre aqui para me lembrar de o que a natureza dá e a gente precisa saber, nós temos que saber preservar o que a natureza nos dá. Conhecer, explorar, preservar. A natureza e as gerações futuras dependem disso. O ar que respiramos, a água, que é um bem escasso, dependem das pesquisas feitas em áreas, como o Jardim Botânico. É isso aí, Maria Ferri, recado dado. Gostou do nosso passeio pelos Jardins Botânicos? Se quiser rever esse ou outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Tem alguma sugestão de reportagem? Entre em contato com a gente pelo e-mail meiaambienteporinteiro.stf.jus.br. Nos vemos na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto